Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do Nonona. Aqui é o professor Giovanni, estamos no PET3, vamos à explicação dos conteúdos, tá bem? Então, antes disso, deixe seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, se você já é inscrito. Aciona o sininho para receber notificação sempre que o novo vídeo for lançado aqui no nosso canal. O tema deste vídeo é continuando o último vídeo, meiose, né? Então, vamos para o núcleo celular, retomando, lembrando que vai estar o card aí falando sobre cada uma das estruturas do núcleo celular. Vamos lembrar também o cromossomo, que o cromossomo, ele é assim, não é? Aí, quando ele espiritualiza, quando ele, inclusive, já está duplicado, inclusive, aqui são dois cromossomos. E aí, a pergunta, quantas cromátides tem aqui? Quantas moléculas de DNA tem aqui, nesse número 4? Duas moléculas, duas cromátides, tá? E elas são iguais, idênticas, tá bom? Beleza? Então, aí, a organização dela, né? E já disse, já no outro vídeo, que a gente o conhece assim, porque é na fase que a gente consegue ver o cromossomo, que é fotografado. Então, por isso que a gente vê assim, porque ele está espiralado, não é? Lá no outro, na outra forma, lá como a gente viu no núcleo, ele está espalhado. Então, não tem como a gente identificar nem sequer quantos cromossomos, quantas moléculas de DNA tem ali dentro. Então, vamos lá para cromossomos homólogos. Isso é importante para a meiose, tá bem? Lembrando que são os pares que contêm o mesmo gene, assim, na mesma região. E aí, eles são duplicados, replicados. Aí, temos dois de cada um. Isso aqui é importante, porque agora, aqui na meiose, algo diferente vai acontecer do que acontecia na mitose. E aí, a gente precisa lembrar da classificação de células haploides e diploides, sendo que somente as diploides podem fazer meiose. Por quê, professor? Como que aqui vai fazer meiose? Vai metade disso aqui para lá e metade para lá? Não vai ser a mesma característica. Já aqui, vai ter capacidade de transferir a mesma característica, tá bem? Então, a divisão celular, mitose e meiose, retomando esse gifzinho aí. Lembrando que o vídeo com mitose está aí na descrição. Você pode acessá-lo e observar as diferenças, tá bem? Sendo que a mitose forma duas células com 46, nós vamos ver agora a meiose, que forma 4,23 de cada célula mãe, tá bem? Lembrando, de cada célula mãe. Então, vamos lá, definição de novo. A mitose forma as células do mesmo número de cromossomos, que é a célula mãe, pode ocorrer tanto em haploides quanto em diploides. A mitose serve para o crescimento e manutenção do organismo. Já a meiose, que é o nosso foco de hoje, deste vídeo, forma as células com a metade de cromossomos da célula mãe. Só pode ocorrer em células diploides, não é? Serve para a formação de gametas ou esporos. Tranquilo? Tranquilo, professor? Então, vamos lá, divisão meiose. Então, olha lá, a interface é igual, a interface, né? É igual, chegou na, tem a fase G1, a fase S e a fase G2. Essa é a fase S, né? Quando está ocorrendo a duplicação do material genético. Você consegue ver que eles são, que ele é diploide. Se fosse assim, pensando, o amarelinho veio da mãe, o verdinho do pai, ou vice-versa. É uma representação por cor. Lá dentro da gente tem cor? Claro que não, né? Só a definição aqui pedagógica que a gente utiliza. E aí você vê que tem dois dos grandes, dois dos pequenos. Beleza? Então, daí, passa para a fase G2, onde começa a espiralar. E aí, os centríolos começam a migrar. Não é? Para poder começar a passar para a prófase. E aí, nós chegamos na prófase. Começa a formar os microtúbulos. E ocorre o rompimento da membrana. Lembrando, esqueci de falar disso. A meiose é dividida em duas meioses. Tem a meiose 1 e a meiose 2. E aqui nós estamos tratando da meiose 1. Ok? Da meiose 1. Então, e aí a gente vai chamar todas as frases, as fases, que inclusive é organizado da mesma forma. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí, vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E aí, a prófase, aqui, ela é organizada em cinco momentos diferentes. Ah, professor, eu preciso decorar esses nomes? Não. Você precisa compreender o que está acontecendo aqui. Aí, tem um leptóteno, que é quando começa a formar aquela coisa toda, as fibras, o zigóteno. Aí, está começando a migrar e ligar, né? E aí, vem o paquíteno, começa o alinhamento. E aí, eles vão formar essas tétrades ou bivalente, que é o quê? Que é essa organização aqui, que você vê que tem um azulzinho e um roxinho. A resolução aqui não está ajudando tanto, né? Mas, aqui, tem dois pares de cromossomos, né? Dois pares, que já estão duplicados. E aqui, também, tem dois pares e aqui, também, tem dois pares. Sendo que cada par é idêntico ao outro, né? E aí, no paquíteno, também vai ter esse alinhamento. E aí, vai criar a possibilidade para o que acontece no diplóteno, que é o momento do crossing over, onde ocorrem os quiasmas, né? As regiões de troca. Nós vamos ver no próximo slide, tá bom? E aí, depois, a diacinese, onde que perde a carioteca de vez. E aí, perdendo a carioteca, a partir daí, vamos para a metáfase. Tá bom? Então, está aqui uma representação do crossing over, tá ok? Olha lá. Houve uma troca do azul e do rosinho. Olha lá. Eles estão alinhados. É como se fosse um aumento deles. Aí, acontecem essas regiões aqui, que são quiasmas. Tá? Essas regiões onde podem acontecer essas trocas. Pode ser em praticamente todas as cabeças, né? Tem região quanto mais perto do centrômero, mais difícil ter crossing over. Vamos deixar isso bem claro, tá bem? Então, vamos lá. Aqui é outra representação, né? De como que acontece. Uma resolução um pouco melhor, que eu arranjei. Então, vamos lá. E aí, nós vamos para a metáfase, que também é igual ao outro. Acontece um alinhamento no centro de todo mundo, né? Aí, ocorre a separação dos cromossomos homólogos e não dos cromossomos duplicados. Como assim, professor? Lembra que no outro ia metade de um cromossomo para um lado, né? Metade de um daquele arquinho para um lado, metade para o outro. Agora não. Agora vai o conjunto inteiro. Ou seja, para um lado vai os que eram da mãe e para o outro lado os que eram do pai. Tudo igual? Não. Claro que não, né? Cada hora vai de um jeito. E aí, tem muitas possibilidades diferentes, distintas. Quanto mais cromossomos, mais possibilidades distintas de nós combinarmos. Se nós pensarmos num C, que é igual a esse aí, que tem três cromossomos. Três pares de cromossomos. São seis cromossomos. Três pares de cromossomos. Ele pode ir, vamos chamar de ABCDEF. Ele pode ir A, C, E, A, C, F, A, D, E, A, D, F, B, C, E, B, C, E, B, C, F. Olha que tanto de possibilidade que vai dando de possibilidade de ir para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Não é? Lembrando que não é regra que o pai vai para um lado e a mãe vai para o outro. Vai um para um lado e o outro para o outro. Aí, às vezes, por isso que você tem característica que você carrega que era da sua avó materna, mas também tem característica que era do seu avô materno. Por quê? Porque lá na sua mãe, os cromossomos se separaram, assim, além dos crossing overs. Além dos crossing overs. Isso cria uma grande diversidade na espécie humana. Porque nós temos 23 cromossomos. É muito cromossomo. E aqui está mostrando as possibilidades de ocorrência disso aí. Vocês observaram? Olha lá. Olha o tanto de combinação possível que pode ter. São muitas. Não é? E aí, daí, da metáfase, nós passamos para a anáfase 1 e depois para a telófase 1. Tá? Pulei a anáfase. Nós passamos para a anáfase 1 e depois para a telófase 1. Olha aí a anáfase. Nós vemos direitinho. Olha lá como é que está indo. Está indo o par de cromossomo inteiro. O duplicado. E você vê que, às vezes, vem uma manchinha azul ou rosa para o outro lado. Por quê? Porque aconteceu o crossing over. Nesses aqui, todos aconteceram crossing over. E aí, a gente vai para a telófase. Que é quando vai formar duas células inteiras. Professor, essa célula vai funcionar? Mais ou menos, né? Ela não vai voltar para a intérfase. Então, ela não precisa formar proteínas de novo. Aquele todo RNA. Por quê? Porque daqui da telófase 1, ela já vai para a prófase 2. Tá? Mas aí, você vê que formaram bonitinho lá. E aí, ele tem dois pares de cada cromossomo. Só que os cromossomos são iguais. Não são totalmente iguais. Porque, às vezes, um lado, uma perna do cromossomo, teve crossing over e a outra não. Tá? Vocês conseguiram ver isso? Que um lado, um cromossomo desses, teve crossing over e o outro não. E aqui também, um teve e o outro não. Então, não são totalmente idênticos os cromossomos, mas também, né? Então, vamos lá para a imagem que estava no PET de vocês. Não é? Então, os cromossomos condensos, cromossomos homólogos emparelham, as tétrades, ocorre crossing over ou permutação, é outro nome também, desintegração da carioteca, formação do fuso, acromático. Então, olha lá, aconteceu os fusos. Aí, a partir dos fusos, os cromossomos totalmente condensados na metástase, que é a maior condensação, os centrômeros estão ligados, né? Não se duplicam, porque não precisam se duplicar, porque eles vão ter, por um lado, né? Os cromossomos homólogos alinham-se no equador da célula, lembrando o equador da célula, né? Formando aquela placa metafásica, né? Que a gente conhece como placa metafásica. Lembra disso? Lá no centro do... da célula, né? No centro da célula mesmo. Aí, vem para a análise, separou, agora separou totalmente os cromossomos homólogos. Foram cromossomos... Um cromossomo homólogo foi para um lado, o outro foi para o outro, tá? Com a sua cópia. Ainda que não esteja totalmente original, porque houve crosse nuvem. E aí, vai para a telófice formado dos céus. Beleza. Aí, vem a prófase 2. Na prófase 2, retoma tudo de novo. Criação dos fuso, ligação dos cromossomos. Só que agora tem um detalhe, né? Os cromossomos, agora, eles vão se ligar, e aí, nós vamos... A fibra se liga ali, agora, para poder preparar, para separar, né? Cromossomos para um lado, cromossomos para o outro. Então, inclusive, nessa fase aqui, que nós chamamos de prometáfase, no caso aí, que é uma representação aí, houve a duplicação do centrômero. Vocês conseguiram ver? Vou repetir. Olha lá, ó. Houve a duplicação do centrômero. Olha lá, ele lá, ó. Então, o centrômero 2. Aí, vai para a metáfase 2. E aí, agora, chegou com o centrômero duplicado na metáfase 2. Agora, está pronto para ser puxado um cromossomo só para cada lado. E aí, foi para a anáfase 2. Você parou, tranquilo. E aí, vamos para a telófase 2. Onde nós estamos formando quatro células diferentes. E são diferentes, não é? Quatro células diferentes. E aí, de novo, essa célula aí, a gente chega à conclusão que é uma célula animal. Porque a citocinese dela é de fora para dentro. É centrípeda. É centrípeda. Se fosse vegetal, era de dentro para fora. Centrífuga. Está bem? Então, nós temos aí o esquema que está lá também no PET. A meiose 2, né? A condensação dos cromossomos de novo na prófase. A reorganização dos fusos, né? Que é a coisa muito louca. A desorganização da carioteca, de novo. A carioteca vai ser diluída de novo. Dispeção dos cromossomos de esteroplasma. União dos cromossomos às fibras dos fusos. E aí, vai preparar para o deslocamento do cromossomo, né? Formou a placa central. E aí, agora, migra na anáfase 2, separando os cromossomos que foram copiados um do outro, né? E aí, foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. E aí, vai para a telófase 2. Formaram quatro células. Essas células aqui são células reprodutivas, não é? Essa célula aqui vai se encontrar com... Se ela for masculina, ela vai se encontrar com a feminina e formar um novo ser. Se ela for feminina, vai se encontrar com a masculina e formar um novo ser. Tá bem? E aí, tem a citocinese 2, formando quatro células a placa. E aí, eu trouxe aqui para nós o esquema completo. Olha lá. A prófase, o crossing over já aconteceu. Terminou a prófase, metáfase, metáfase. Tudo um, né? Anáfase. Um, vamos para a telófase, um. Vai formar citocinese, um. Fechou. Prófase, dois. Olha lá. Formando, abrindo carioteca. Aí, acontece crossing over? Não, não está pareado com nenhum igual, né? Não acontece crossing over com cromossomos diferentes. Tem que ser entre os cromossomos homólogos. Tá bem? Vou deixar passar mais uma vez para a gente visualizar tudo isso. Olha lá. Ocorreu o crossing over. Pariou, alinhou, pariou, metáfase. Agora já é anáfase. Tudo um. Telófase, citocinese, um. Vamos para dois. Prófase, dois. Dilui a carioteca. Alinhou, ligou, alinhou. Metáfase. Anáfase. Começou a distanciar. E a telófase forma novas, dois, né? E a citocinese, dois, também formou quatro novas. Tá bem? Então, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço pela sua atenção. No mais, tchau, tchau. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo para quem é de beijo.